Bom dia, gente. Muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada pela presença de todo mundo. Não preciso dizer a minha felicidade de estar aqui, lançando esse projeto junto com a Laís, como ela disse, querida amiga. E fera, não é, gente? Vocês vão ver que esse projeto vai bombar, porque, Laís, tudo que foi na mão dela acontece. Bom, então acho que vou começar agradecendo não só todos vocês que vieram de longe, que vieram de São Paulo nesse frio, essa manhã, mas, em especial, vou agradecer, em nome do Alana, a todas as pessoas que vieram falar aqui hoje, os palestrantes são o Richard Louvre, a Cecília Herzog, Daniel Becker, a Lea Tiriba, depois, nos cases, o Fábio Oliveira, a Silvia Guimarães e as vivências que serão oferecidas pelo Romã e pelo Árvores Vivas. Muito obrigada, gente. Laís já agradeceu a todo mundo, mas agradeço de novo a toda a equipe inteira da Alana que ela já falou, o Marcos, que estão fazendo de tudo para esse tema chegar na alma de todo mundo, de todos os brasileiros. Também queria, enfim, contar que hoje a gente está lançando esse novo programa do Alana, o Criança da Natureza, que parece muito óbvio, afirmar que as crianças precisam de natureza tanto quanto a natureza precisa das crianças. Mas, nos últimos tempos, temos colocado esse tema embaixo do tapete. Então, acho que é por isso que a gente está aqui. As pesquisas comprovam um outro óbvio, que a relação Criança-Natureza era construída naturalmente. E apontam que hoje isso já é uma tarefa bem mais difícil, que não é assim, não acontece, por um monte de razões. E o nosso jeito de viver, trancado entre quatro paredes, dentro de carro, dentro de quatro paredes, nas casas, nos apartamentos, escolas, enfim, tudo isso virou normal. a gente não questiona mais, a gente banalizou, achar normal a gente não estar tanto em contato com a natureza. E o Alana, há tempos, queria começar a falar sobre isso, então a gente está aqui. Bom, esse assunto, de fato, me persegui há muito tempo, como a Laís falou, talvez por ter tido uma infância no meio rural. Eu acho que sempre foi um mesmo tema que estava no meu coração. mas ele foi me perseguindo e queria isso, que todo mundo pudesse subir em árvore, comer fruta do pé, correr na grama, na lama, pisar na areia. As crianças precisam disso, é isso que a gente queria. Sentir o cheiro de terra molhada depois que chove, ou mesmo ver uma estrela cadente cair no céu, que nem todo mundo tem esse privilégio. e devia ser um direito, devia ser um direito do ser humano. Toda criança devia passar por isso. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que começar a lutar por isso de um jeito mais sério. Esse seminário marca o lançamento do Criança da Natureza, que vai ser aqui, em São Paulo, hoje, e no Rio, depois de amanhã, com vários atores que já têm esse tema no seu dia a dia e que, generosamente, vão dividir a experiência conosco. Eu estou super ansiosa para escutar cada pessoa que vai falar e todo mundo que está aqui, que eu tenho certeza que está cheio. Quem está aqui, certamente, já trabalha de alguma forma para esse tema acontecer. Então, eu agradeço e sei que a gente vai construindo já, desde agora, essa grande rede para fazer esse quadro mudar. E, hoje, também, a gente vai, em parceria com a Rita, com o Instituto Romain, com a editora aquariana que fez, e a Suzano, pelo Ecofuturo, enfim, que fez parceiro também, a gente vai lançar aqui, no fim do dia, um best-seller americano do Richard Louve, que é o Last Child in the Woods, A Última Criança na Natureza, como a gente traduziu, e ele também, o autor do livro, vai encerrar, hoje, o evento aqui. Então, queria agradecer, ele ter vindo dos Estados Unidos para cá, obrigada pela presença. Ele também é cofundador da rede Tijon in Nature, uma rede de organizações que trabalham com esse tema e estão espalhadas por todos os continentes para fazer com que criança e natureza cheguem nas pessoas. A gente já é parte dessa rede, convido para todo mundo ser. Eu não sabia muito o que falar aqui hoje, então, eu resolvi que eu vou contar duas historinhas rápidas das minhas filhas. Eu tenho uma filha de quatro anos e uma de sete anos. A gente mora aqui em São Paulo, e, infelizmente, elas vão de carro todo dia para a escola. Jesus, a gente, Marcos e eu, sempre questionamos isso, mas, enfim, não tem jeito. E elas, de fato, ficam grande parte do dia em um ambiente fechado também, por mais que a gente tente tirar, levar para a praça e tal, é a vida delas. Bom, um dia estou indo para o interior com a minha filha mais velha no carro e aquela coisa... Falta muito, mãe? Falta, filha, um pouquinho só, mas falta quanto? Falta muito, mãe? Falta quanto? Depois, umas 20 vezes, falei, vamos brincar, vamos cantar, daí canta. Depois, vamos agora achar carro vermelho? Vamos, vamos... A gente fica inventando o que fazer no carro, justamente para ficar longe das telas também. E, em um dado momento, eu falei, filha, então, tá, deixa eu mudar a brincadeira que ela já cansou do carro, das músicas, não sei o quê. Falei, então, vamos ver, vamos ver quem acha a árvore mais bonita? Silêncio atrás do carro. Daí eu, filha? Carinha de brava, assim. O que foi, amor? Não, não, essa brincadeira eu não brinco. Porque, filha, tá bom, então vamos brincar de outra. O que foi? Ah, mãe, ué, eu não entendi, eu não sei como que você... Como que faz isso? Eu não quero brincar dessa, eu não sei brincar dessa. Eu não sei como que uma árvore pode ser mais bonita que a outra. Aquelas coisas que a gente fala e não pensa, né? Mas a criança tem isso, ela faz a gente... Se a gente prestar atenção, toda hora elas colocam a gente num lugar de reflexão e olha como elas são sensíveis, né? De fato, como é que a gente compara uma árvore com a outra? É isso. Ou eu podia parar e ignorar ou parar o carro e falar, não, você tem razão, filha, vamos abraçar cada árvore e agradecer que cada uma existe, porque eu já fiquei desesperada. Tipo, como que eu fui falar isso para ela? Enfim. Não, ou então a minha outra filha, a mais nova, muito pequenininha, não falava ainda, ela estava aprendendo a sentar, tinha dificuldade de sentar, porque às vezes ela caía ainda, sabe quando é bebê que faz assim? E eu fui acordar as duas para a mais velha e para a escola, ela estava no meu colo, e ela fazia assim, hum, hum, o que foi, amor? Hum, hum, e um frio lá fora, de manhã cedinha, dando café da manhã para a outra, e ela aqui no meu colo, ela apontando lá para fora no vidro, eu falei, meu Deus, o que você quer? Não teve jeito, depois dela apontar, o tempo todo eu ficar berrando e chorando que queria ir lá fora, eu enrolei uma coberta nela e levei para fora. Chegou lá fora, ela apontava para o chão e dizia que queria sentar no chão, eu falei, meu Deus, estava ainda, tipo, sabe quando a grama fica orvalho, ainda molhadinho, já está bom, põe uma olfada, põe ela lá em cima, e aí ela sentou, e a coisa mais incrível aconteceu, foi a primeira vez que ela bateu palma, porque tinha um IP lá fora, e as flores do IP estavam caindo, era isso que ela estava vendo, eu juro que eu não tinha visto, gente, começou a cair, é como se ela estivesse conectada e soubesse que aquilo fosse acontecer, ela sentou e ficou, assim, com aquela cara de encantamento que não tem igual, que é a coisa mais linda do mundo, a gente é isso, enfim, eu estou contando, tenho certeza que todo mundo tem história assim para contar, mas eu estou contando essas duas, assim, aleatoriamente, porque é isso, é em nome dessa força natural que o Alana lança esse projeto, de um jeito otimista, de verdade, assim, dessa vez a gente não está tentando libertar as crianças da escravidão, do consumo, a gente não está falando da importância da primeira infância, a gente não está brigando por isso, para políticas públicas, vai ser segundo para isso, a gente não está brigando pela educação mais inclusiva, essa vez a gente está aqui para falar do natural, e isso tem um enorme poder, a gente precisa apenas lembrá-las e incentivá-las, é claro, para exercitar e continuar essa conexão. Enfim, esse é o maior contato com a natureza, esse maior contato com a natureza irá nos recompensar com menos remédios, com mais saúde física, com mais saúde mental, mais saúde espiritual, com mais, enfim, com mais protetoras do meio ambiente, e certamente com uma infância mais feliz, uma vida melhor para todo mundo, é isso que a gente quer. Então, não é apenas a saúde do planeta Terra que está em jogo, é a saúde dos humanos que está em jogo, é disso que o Criança e Natureza se trata. Enfim, então, esse livro que a gente está lançando é um excelente começo de trabalho para a gente, ele traz, enfim, exemplos, história, pesquisas, reflexões, ideias super interessantes para mudar esse cenário, então, no final do livro tem um monte de ideias do que a gente pode começar a fazer. É isso. Seguindo o que a Alana já sabe fazer, esse projeto tem como ponto de partida divulgar, fomentar pesquisa nessa área, fazer advocacy, comunicar, ter uma plataforma de conteúdos importantes sobre o tema. Espero que logo, a gente já está, mas produzir mais, produzir filmes, inspirar pessoas, instituições, políticos, todo mundo, todo mundo, na verdade. Vamos juntos, gente? É isso. Obrigada, viu? Aplausos. Aplausos